O Luiz descreveu os jogadores se abraçando como se tivesse conquistado um grande resultado num mata-mata. Não foi exatamente um mata-mata, o adversário do Corinthians, pelo menos por enquanto, ainda não é o Internacional. Agora, o Corinthians conquistou uma vitória essencial e, pelo jeito que os jogadores comemoraram, os jogadores tinham certeza absoluta da importância dessa partida. E eu não sei se no começo do jogo o Internacional não tinha tanta certeza da importância de vencer o Corinthians, sendo que dias atrás, eu vou repetir, o Flamengo atropelou o Corinthians, passou o carro e o Internacional briga com o Flamengo pela liderança do Campeonato Brasileiro. E aí, quando se deu conta da importância do jogo e do quanto o Corinthians estava anulando as principais qualidades do Inter, já era tarde. O Corinthians, taticamente, engoliu o Internacional. Não foi uma partida brilhante, não foi aquele jogo, nossa, que maravilha, mudou, agora o Corinthians vai brigar na parte de cima da tabela. Não, mas, taticamente, e o futebol se vence assim também, o Corinthians foi perfeito. O Internacional não teve nenhuma chance clara de gol, tirando aquele primeiro lance com 20, 15 segundos de partido. O Inter começou com tudo, o Edenilson teve a chance de botar o Inter na frente, não colocou, e a partir daí foi um domínio quase que por completo do Corinthians. O Inter teve mais posse de bola, uma posse de bola inofensiva. No segundo tempo, o Kudê tentou fazer mágica, tirou os dois laterais, botou um terceiro zagueiro, pelo menos no posicionamento que foi o Lindoso, tentou dar mais campo para o Patrick, para o Edenilson. Mas nada disso deu certo nesse bem armado Corinthians do Wagner Mancini. E tem de se elogiar também a aposta do Mancini, que foi o Davó. O Mancini estava sem os três principais atacantes, Borselli não jogou, não tinha condição, o João não tinha condição, o Mantuan, coitado, se machucou, mais uma contusão grave. E ele vai buscar num garoto que não vinha sendo utilizado, que se a gente somar o que o Davó jogou nessa temporada, não dá uma partida por completo. Se a gente botar, tirar ainda aqueles 39 minutos que ele jogou lá na Flórida Cup, quando todo mundo jogou, não dá nem um tempo praticamente completo, e vai lá e define o jogo. E jogou bem o Davó. As alterações que o Mancini fez, teve a leitura perfeita do jogo, todas elas funcionaram, o Léo Nathel entrou bem, marcando, brigando, buscando bola no campo do Corinthians. Então, taticamente, foi um jogo muito bom e foi um jogo para 2x0. O Corinthians faz o segundo gol, a gente, no mínimo, um gol polêmico. Eu não daria falta do Ramiro, mas assim, a gente não tem aquela a câmera que mostra de frente, talvez o Ramiro fazendo a falta no goleiro, eu não daria falta. Então, a superioridade do Corinthians hoje, para mim, foi para uma vitória por dois gols de diferença. Veio a vitória por um gol de diferença, o meio a zero seria importantíssimo. O Corinthians vai se livrando daquela posição incômoda e, para mim, ficam duas impressões. Uma é ruim para o torcedor do Inter e a outra é boa para o torcedor do Corinthians. A primeira impressão, para o corintiano, é aquilo que eu já imaginava e vinha falando, mesmo quando o Corinthians está na zona de abaixamento. O Corinthians não tem elenco para sofrer. Não tem elenco para sonhar, mas não tem elenco para sofrer. O Corinthians tem elenco para ficar no meio da tabela e imagino que essa seja a realidade. E o Corinthians mostrou hoje que essa é a realidade. Para, de vez em quando, tirar ponto do líder, para, de vez em quando, perder ponto para clubes lá de baixo. É más para ficar ali no meio da tabela e, talvez, se tiver uma sequência de vitória, sonhar um pouquinho mais alto. E o Internacional deixou uma impressão de que não tem força para brigar com o Flamengo e, provavelmente, com o Atlético Mineiro. O Internacional deixou uma impressão hoje de que não tem elenco para brigar e não tem futebol para brigar com o melhor clube do Brasil, que é o Flamengo.